Oi gente, tudo bom? Tô aqui na casa da minha mãe, hoje é domingo de Páscoa, a gente tava na casa dos avós do Ricardo, aí a gente veio almoçar aqui na minha mãe e eu trouxe a câmera do meu irmão, que eu testei, eu usei bastante. Vocês viram vídeos com imagem boa? Foi da câmera dela que minha mãe comprou e aí chegou lá em casa pra eu testar, pra eu poder aprovar o pagamento. Deixa eu mostrar, pessoal. Dá um oi aqui, Bia. Oi! Essa câmera aqui, gente, que eu estou louca atrás e não acho por nada nesse mundo, que é essa aqui, ó, Samsung NX Mini, que a imagem é maravilhosa. Mas é isso, vou me despedir dela, foi bom enquanto durou. Agora vai ficar com a minha irmã, minha irmã vai voltar a gravar vídeos, vou deixar aqui o link aqui abaixo no bloco de informação. E é isso, agora a gente vai almoçar e depois eu vou gravando tudo o que a gente foi fazendo aqui. Primeira coisa, você vê, ó, a picanha. Tá bonita? Tá bonita, não tá? Então o que você faz? Você olha o ângulo que ela tá aqui, ajeita, a faca tá bem cortada, aí você chama a tua sogra. Correção. Se você gosta da picanha mal passada, dois dedos, ó, mais ou menos, dois dedos. Prancha ela assim, ó. Mas eu lado que corta? Sempre da gordura pra pranchar. Não, mas tem um lado da fibra, você não tem? Não? Sempre assim, se você cortar assim vai cortar, ó, sempre. Pranchada. Eita, pega, é essa grossura? Ó. Gente, vim aqui na lanchonete da minha mãe com a sacola. Vim buscar a cerveja pra ela e pro Ricardo. E também pegar suco. Será que eu peguei a chave certa? Meu Jesus amado. Ai, minha mãe falou a chave errada. Caramba. Deixa eu ver. Pera aí, gente. Mil anos depois, achei. Minha mãe falou a chave errada. Então, vou pegar, primeiro eu vou pegar a cerveja. Depois pego o suco pras crianças. Peguei também esses sorvetes do cervejão. O colé, na verdade, né? Hum, muito bom. Tava comendo chocolate. Põe o chocolate também, né? Porque eu sofri de Deus. Agora, caminho da roça, de volta pra casa. O Ricardo tá cuidando da churrasqueira, porque o meu padrasto, ele foi na casa das filhas dele. Fui ver as meninas. E é isso. Então, o Ricardo é o churrasqueiro da vez. Vou provar esse aqui, ó. Creme do céu. Nem sei se é bom. Ai, abri pelo fundo. Esse creme do céu é bom, Bia? Que delícia. Criançada. Tem sorvete de fruta, quer? Eles estavam comendo na casa do vô do Ricardo, amor. Não sei se eles vão querer. Muito bom. Tá pronto, já? Mal passada, não. Mal passada pra eles, não. Quer não? Vai. Mata o bicho. Pega a espada. Que delícia, né, filho? Sim. Bom? Esse sorvete de tangerina à base de água. Uma delícia, né, filho? Né? Né. Bom, né? Não. Bom? Sorvete. Sorvete. Que? Sorvete. Quer, Tete, o sorvete também? B, baby. Bia, pega com a toalha pra ele sentar. Chupa, filho. Vai, Teteu. Vem. Pra você se limpar, tá? Limpar tua boca. Pega o papel pra limpar a boca. Tete menos beijo. Melhor, mas eu tô me dando ação de vida. Tente como tome. Pula. Tá. Ai. Segura? Ai, que 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 é? Dá o papel, Olivia. É sorvete, filho. Pronto. Pronto. Chupa agora, chupa. Chupa aqui. Bom? Bom? Levanta aqui, Julia. Não. Levanta. Levanta. Levanta isso. Pronto. Isso, sorvetinho aqui, gente. Devia ter pego um pra mim, porque é tão gostoso. Acho que eu vou lá no lanchonete pegar. E aí, esse pão sai ou não sai? Fazendo churrasse. Por que que ele tá fazendo? Ó. Ó. Então vou pôr. Esse fazendo, eu deixo um churrasco. Como eu não estou comendo carne, vou comer pão de alho. Igual eu fiz salpicão, gente, e eu nem provei. Porque eu não tô comendo frango. Ai, minha mãe falou que quase salgou, mas tá bom. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais de sal, teria salgado. Gente, eu amo pão de alho. Hum. Agora na Pedreira do Chapadão, encontrar uma amiga minha, junto com a filhinha dela e o marido dela. E trouxemos as crianças pra brincar. Vou mostrar pra vocês que é um lugar bem família, bem gostoso de vir no final de semana. Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Pode ligar? Sim. Pode ligar? Sim. Dá tchau, então. Tchau. Beijo. Manda beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.